Um vídeo informativo no seu canal Clube Rádio News, galera nesse vídeo vamos falar do Banco Itaú e os seus cartões de crédito de novo por várias vezes porque tem muitos vídeos aqui falando sobre o Banco Itaú e seus cartões de crédito, mas está sempre tendo novidades, sempre tendo atualizações todas as vezes que tiver novidades e atualizações haverá novos vídeos para vocês então vamos falar de novo dos cartões de crédito do Itaú, que o Itaú oferece duas bandeiras, somente duas bandeiras Visa e Mastercard, ele não oferece Elo e nem o América Express Card, somente Visa e Mastercard que está de bom tamanho que é cartão de crédito de ótimos limites, bons cartões de crédito, o Itaú é o Super Itaú bom, então vamos falar sobre os cartões dele e a anuidade só vou pedir para você que não é inscrito no canal, se possível se inscreva no canal clica no sininho para receber o novo vídeo e também deixa o seu like se você gostar do conteúdo seu comentário e bora falar sobre esse assunto bom, eu creio que já tem um vídeo aqui falando sobre a anuidade do cartão que o Itaú está enviando dizendo que alguns cartões serão cobrados, já tem vídeo aqui falando sobre esse assunto no entanto, se perdura a pergunta, o Itaú pode cobrar a anuidade? então vamos responder galera, é o seguinte, no contrato, que muitos não leiam o contrato quando ele pede o cartão porque muitos quando pede o cartão e aprovado fica super mega feliz da vida e não vai ler o cartão o contrato, ok? isso até eu mesmo, às vezes eu não leio depois é que eu vou lembrar de ler algumas coisas, mas às vezes passa também despercebido então nesse caso, é, muitos não leiam o contrato no contrato, porque é muita letra, é muita coisa, muita informação então a gente lê ali rapidamente, lê algumas coisas que nos interessam e depois deixa pra lá bom, no contrato do cartão de crédito, ele tem algumas cláusulas, então você tem que ler todas as cláusulas temos que ler todas as cláusulas, porque é ali dar o direito para o banco cobrar a anuidade assim como tem outros bancos, alguns bancos estão cobrando anuidade então o Itaú, como ele tem o contrato, inclusive ele pode modificar os contratos ele pode atualizar os contratos e de vez em quando alguns bancos, olha, atualizamos o contrato se você quiser, dá lá o aceito, se você não quiser, você pode cancelar o seu cartão então se você quer ter o cartão, aí você aceita e não você aceita a modificação dos contratos então nessas modificações, tá dizendo sobre as anuidades mas aí tem um negócio, você pode, porque o Itaú, ele é totalmente fácil de se lidar você pode entrar em contato, inclusive via chat ou por telefone porque tem gente que gosta de fazer por via chat, tem gente que gosta de, assim, ligar eu mesmo sou eu, que gosto, né, de chegar, pegar o telefone, de ficar o número, ligar e falar assim, ó, voz com o atendente ou atendente e ali, então, falar o que eu quero então você pode entrar em contato com o banco, com o Itaú e pedir a ele para tirar a anuidade porque ele tira, não ameaça que vai cancelar, nem nada você fala, olha, eu quero tirar a anuidade do cartão porque tem cartões que tem pontos, esse já vinha com anuidade e tem cartões que não tem pontos, não te dá milhas e nem te dá cashback então esse é sem anuidade e aí você, então, a única coisa que você pode alegar é só olha, o meu cartão, quando eu pedi, eu escolhi um cartão sem pontos, sem milhas, sem cashback exatamente porque não tem anuidade e aí eu escolhi esse cartão eu gostaria que retirasse a anuidade o Itaú retira a anuidade no máximo dos máximos, ele tira 50% da anuidade então digamos que a anuidade for 20 reais ou 22 reais passará aí para 11 reais é uma anuidade que você, de repente, acha que é alta mas você consegue pagar porque hoje o limite de cartão de crédito do Itaú é bom aí você tem que colocar o seguinte lembra que você tem uma conta do Itaú essencial mesmo aqueles que paguem a conta mas lembra que tem muitos que tem conta essencial você não paga a conta e aí você vai pagar apenas um pouquinho a porcentagem naquele cartão mas mesmo você tem, sim, o direito e pode, e deve pedir a isenção total do cartão então no máximo dos máximos você pode conseguir ali se você não conseguir os 100% de isenção você vai conseguir 50% de isenção que já é legal para você ficar com o seu cartão de crédito do Itaú por exemplo o meu limite no cartão de crédito do Itaú do meu Signature está em 47.300 reais se ele for me cobrar 22 reais de anuidade não estaria legal eu pagar os 22 reais? pagaria porque um cartão com limite desse é um cartão de 47.300 o limite então eu pagaria, sim, os 220 reais só que aí, até agora eles não me cobraram ok? mas se eles me cobrar eu ainda vou entrar em contato para pedir para tirar a anuidade e ver o que eles vão falar se falar que vai tirar 50% ganhei 50% se eles falarem que não vai tirar nada eu vou continuar com o cartão e se eu ganhar ah, vamos tirar os 100% para mim, melhor ainda, né? e para você também por isso eu vou desejar para você uma boa sorte se te cobrar a anuidade do seu cartão que não tenha anuidade por favor, entre em contato com o Itaú porque ele vai retirar no mínimo 50% dessa nova anuidade valeu e boa sorte, galera